na Rio, jornalismo espírita interativo no ar, está aí as palmas que solidariamente o Claudinho sempre coloca pra gente sejam todos muito bem-vindos, eu estou como sempre muito bem acompanhado e hoje com certeza a audiência vai explodir porque ele está aqui, seja bem-vindo a Luiz e o Guigino as palmas, não explodam, estou até ajeitando aqui o microfone dele vamos compartilhar, vamos compartilhar, sem explosões um abraço a todos graças a Deus Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda muita paz e o sempre elegante Nelson Tavares humildemente presente isso aí, graças a Deus prezados ouvintes, nosso programa é interativo o nosso tema de hoje, você já sabe, porque a gente divulga aí pelas redes sociais é sobre a mediunidade, somos todos médiums? como entender a questão da mediunidade que é tão complexa as pessoas têm tantas dúvidas, sempre ligam pra gente, mandam mensagem, sem saberem como lidar com a mediunidade quando elas próprias apresentam fenômenos em suas vidas, ou como saber ajudar aqueles que estão passando por problemas na área mediúnica então hoje é um dia importante pra gente tentar tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes em relação à mediunidade então se você tem alguma dúvida, se você tem alguma contribuição com o tema, você pode ligar e participar então o telefone é o 3386-1400 3386-1400 a chelinha já está lá, apostos e você que nos escuta pelo radinho de pilha no ZYJ462-1400 kHz AM você tem a chance de participar com a gente também é só você ligar pra rádio é evidente que a pessoa que está pelo radinho, ela tem uma certa dificuldade ela não está usando internet, ela não está usando whatsapp, ela não está usando facebook mas ela tem a chelinha então pegue o telefone, você que nos escuta aí pelo rádio ligue pra chela, a chela anota na hora a sua participação ela passa pra gente e a gente leva ao ar tá bom? então não se sinta jamais excluído você que está aí nos acompanhando pelo radinho de pilha ligue pra nós e a gente vai poder trazer a sua participação também lembrando então que você também pode usar o whatsapp 984867633 984867633 você também pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro nos vendo e nos ouvindo em www.radioreidejaneiro.am.br vai lá no menu, canto superior esquerdo e aí você pode ir na opção ouça ao vivo ou veja ao vivo também mandar um grande abraço ao pessoal do facebook que já vem compartilhando e nos auxiliando na divulgação do tema de hoje esperamos aí que vocês possam curtir, comentar e sobretudo compartilhar o programa fazendo com que ele chegue ao maior número de pessoas possível fazendo isso, você está ajudando na divulgação da Rádio Rio de Janeiro então vamos nós então ler o texto que vai servir de base aqui pra gente refletir sobre a questão da mediunidade dos médiuns é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec no seu capítulo 28 item 8 diz Allan Kardec os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos ou melhor são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível santa é a missão que desempenham visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos a fim de o reconduzirem à senda do bem e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo tendo por meta o seu adiantamento nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez aí tem os médiuns o de que devem compenetrar-se bem para não fazerem mau uso de suas faculdades aquele médium que compreende a gravidade do mandato de que se acha investido religiosamente o desempenha sua consciência lhe profligaria como ato sacrílego utilizar por divertimento e distração para si ou para os outros faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneiras sérios e que o põem em comunicação com os seres de alentúmulo como intérprete do ensino dos espíritos tem os médios de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo pela má impressão que produzem mais de uma conversão retardam terão por isso mesmo de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes então vamos dando uma parada aí Kardec aqui já traz esclarecimentos e advertências muito importantes que vão servir de base para a gente dar início aqui ao nosso programa e aí a gente já vai passar para o Aloysio Guigino com a pergunta da produção do programa que é a pergunta que todo mundo manda para a gente sempre todos somos médios o que é mediunidade Aloysio Guigino Bom, nosso abraço amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro vamos responder a pergunta que todos mandam sistematicamente para nós vamos procurar entender essa coisa quando Kardec fala que todos nós somos médios ele está se referindo de um modo geral a influência dos espíritos sobre todos nós porque no livro dos espíritos nós aprendemos que os espíritos influenciam muito mais do que nós imaginamos em geral são eles que nos conduzem então dentro desta colocação de Kardec a gente pode entender que existe esta participação da espiritualidade em nossas vidas mas existe também uma oportunidade para a qual nós viemos preparados para que sejamos os intermediários ou os intérpretes como nessa página que foi lida aqui extraída do livro dos médios nós aprendemos evangelho segundo espiritismo do evangelho segundo espiritismo correção muito obrigado os médios são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos então o médium na realidade ele é um o médium quando nós referimos ao médium ostensivo ele é o intermediário então existem aí duas formas de nós interagirmos com a espiritualidade uma delas nós sendo intuídos e o outro nós sendo porta-vozes dos espíritos na revelação eu estava conversando antes com com o Eduardo eu estava dizendo para ele que é muito simples da gente entender isso todos nós oramos né todos sem exceção todos nós principalmente nos momentos de dificuldade e quando nós oramos nós enviamos uma mensagem endereçada a alguém no plano espiritual esta mensagem nós esperamos que ela seja recebida e nós esperamos que haja uma resposta porque se não houver uma resposta nós estamos perdendo tempo nós estamos disseminando algo para nada então nós quando enviamos alguma mensagem nós aguardamos ou esperamos que haja uma resposta essa resposta sempre vem para nós de uma forma intuitiva os espíritos nos intuem naquilo que nós orientamos as nossas energias a nossa vontade as nossas ações então isto não pode ser considerado como uma mediunidade ostensiva mas isto é uma participação da espiritualidade em nossas vidas nos orientando então esta interação é que Kardec se refere quando diz que todos somos médiuns isto é todos percebemos a espiritualidade não precisa ser do reino nominal não os animais também percebem certo não são médiuns mas eles têm uma percepção dos amigos desencarnados então esta esta é que é a concepção e o entendimento de que todos somos médiuns somos médiuns neste sentido de percebermos alguma coisa mas alguns são médiuns intermediários da espiritualidade na divulgação da da boa nova certo então esta é que é a grande diferença entre o que Kardec diz que todos somos médiuns e esta mediunidade ostensiva que alguns de nós trazem como tarefa vamos agora vocês ouviram a Luísa Guidino e a Miranda vai responder a mesma pergunta da produção do programa Miranda todos somos médiuns afinal o que é mediunidade o Aloísio já abordou muito bem as colocações de Kardec e lembramos que José Herculano Pires ele no livro Mediunidade ele nos narra que existe a mediunidade estática e a mediunidade dinâmica a mediunidade estática é aquela onde não está ostensivo então essa influência sutil que os espíritos exercem sobre nós e nós também influenciamos uns aos outros sejamos encarnados desencarnados independente de encarnado para encarnado desencarnado para desencarnado também e a mediunidade dinâmica é aquela onde o companheiro o médio ele é preparado ele vem com o perispírito dele com recursos próprios para encarnado ele desenvolver essa faculdade onde os espíritos de uma forma mais ostensiva atuarão sobre ele fazendo um aponte trazendo a comunicação uma mensagem então o médio é aquele companheiro que foi trabalhado na espiritualidade e vem com o recurso de um comprometimento para ser instrumento de socorro e esclarecimento para os outros e de uma proposta de melhoria para ele mesmo no livro dos mensageiros capítulo 3 que vai falar justamente do centro deixa eu ver aqui o que eu estava lendo o centro de mensageiros nós vamos encontrar esse livro foi psicografado através do Chico pelo espírito André Luiz então ele vai narrar para nós que do centro de mensageiros parte companheiros que foram preparados para quando encarnados funcionarem como verdadeiras cartas vivas do evangelho em socorro e auxílio aos que sofrem então essa mediunidade estática todos temos porque trata-se dessa influência que os espíritos exercem sobre nós mas a mediunidade dinâmica como José Herculano Pires narra são aqueles que foram preparados para desenvolverem aqui situações onde a mediunidade vai ser uma ponte de socorro mais ostensível Nelson Tavares agora é você Nelson Tavares todos somos médios o que é mediunidade? O livro dos espíritos ensina para a gente que a nossa realidade é composta de três elementos básicos o corpo material o perispírito e o espírito e Deus prometeu que nunca estaríamos só porque as nossas necessidades as nossas mazelas seriam orientadas por esses amigos espirituais que são mais adiantados que nós então para que esse socorro chegue até nós é necessário que haja alguém com características específicas que sirva de ponte que sirva de intermediário nesse sentido todos nós temos algum grau de mediunidade porque todos nós estamos assistidos como sinalizou para a gente o Aloysio no início da sua explicação porque recebemos essa influência do nosso mentor do nosso anjo da guarda nós estamos sendo sim intermediários entre essa influência do plano espiritual e a própria matéria agora a mediunidade ostensiva aquela que é capaz de realizar determinados feitos e efeitos essa mediunidade ela tem muito mais ligação com a necessidade do trabalho no exercício ostensivo da mediunidade do que propriamente um auxílio nas questões cotidianas essa mediunidade ostensiva de qualquer natureza essa mediunidade mais evidente aos olhos da maioria dos leigos essa nem todos atendem de forma tão expressiva por quê? porque talvez não esteja previsto no seu planejamento encarnatório o exercício desse trabalho de intermediação entre os dois planos da vida agora a depender da sua condição não comemore antes da hora porque a gente ainda vai trabalhar pode ser que a mediunidade ostensiva apareça de alguma forma mais evidente lá pela vida caminhada você já é adulto e vai que aparece uma mediunidade ostensiva a experiência mostra não peça porque às vezes o que vem não é exatamente aquilo que você esperava o Chico dava relatos de uma mediunidade ostensiva mas nem sempre tranquila do ponto de vista daquilo que se vê daquilo que se escuta daquilo que se faz é trabalho e nem sempre trabalho é aquilo que a gente deseja mas o que a gente precisa e aí nós já estamos aqui com muitas participações então vamos Luiz vamos colocar mãos a obra que a gente aproveita as participações para ir esclarecendo com a doutrina espírita o Alexandre mora em Miguel Couto Nova Iguaçu ele diz estou estudando a doutrina dos espíritos no caso aqui o livro dos espíritos e o livro dos médios o tema de hoje é muito pertinente a pergunta é podemos desenvolver a mediunidade ostensiva por meio de estudos ele agradece isso aí é um outro ponto que merece um esclarecimento a mediunidade conforme nós aprendemos na doutrina dos espíritos ela é uma característica ela é um talento que vem com aquele espírito reencarnante então nós somos preparados na espiritualidade para o exercício dessa mediunidade a Miranda lembrou muito bem na obra de André Luiz através de Chico é quando nesse centro de mensageiros certo lá na no plano espiritual ainda dentro dessa de de nosso lar alguns espíritos são preparados para tarefas que vão exercer quando aqui encarnados então estes são preparados para isso e tem determinados determinadas características que trazem consigo então diante desta realidade nós podemos dizer o seguinte que aquele que veio para ser para exercer a mediunidade ostensiva a mediunidade como sendo um mensageiro do plano espiritual esse já veio com esta característica ele aqui deverá educar essa mediunidade porque ele deverá aprender como exercer esta mediunidade naquilo que lhe é exigido para exercer a mediunidade com os bons espíritos e como ele deve como deve pautar o seu comportamento para este exercício você não é médium porque quer ser médium quando está aqui você vai exercer a mediunidade para a qual veio preparado e vai educar esta mediunidade para que você não caia no meio da rua certo como uma manifestação extemporânea certo para você possa controlar o exercício dessa mediunidade chama-se a isso educação mediúnica e não uma aquisição da capacidade de ser médium existe uma diferença então entre educar a mediunidade e adquirir o dom da mediunidade tem aqui Miranda Regina de Caxias ela pergunta o seguinte as aflições é também um sinal de mediunidade quer dizer a pessoa quando está aflita se sente aquelas influências tem relação direta as aflições com a mediunidade não podemos categorizar porque cada um de nós vem com a proposta de nos transformarmos em homem de bem não é não podemos esquecer que essa mediunidade que todos nós a temos é a que vai gerar o homem de bem independente da religião que ele vai abraçar independente da filosofia que ele vai seguir então as aflições fazem parte do material de trabalho para melhoramento nosso de autossuperação não podemos categorizar que a aflição que eu tenho estou passando hoje é porque eu sou médio e não estou lidando com a minha mediunidade porque nós vamos ver que em todo o segmento da sociedade em vários níveis de compreensão religiosa existem médios em nome do Cristo trabalhando e olha a Madre Teresa ela não trazia mediunidade ostensiva como nós tratamos dentro da obra O Livro dos Médiuns mas ela era aquele lápis dócil nas mãos de Deus então ela cumpriu o dever dela as nossas aflições são pertinentes às lições e maturidade nossa é verdade que aqueles que tem mediunidade e trazem um comprometimento maior ele vai perceber que em algumas situações a sobrecarga é maior mas olha o assédio dos espíritos sobre todo o homem encarnado já gera uma certa aflição mas o que é que nós temos que perceber que nós também somos espíritos e nos cabe a nós não ser instrumento de aflição na vida do outro é assim que nós vamos vencendo as nossas tribulações facilitando a compreensão de vida no outro vamos dar continuidade aqui a Kátia Chamon de Pilares ela coloca o seguinte sou médium já que todos somos médium segundo Kardec escuto meu anjo protetor mas escuto também o meu anjo obsessor mas o que mais importa é que a minha mediunidade possa me auxiliar sempre a realizar a caridade e desejar paz a todos nós o médium acho que o Nelson até falou alguma coisa nesse sentido tem esses dois lados não é Nelson muita gente quer ter mediunidade mas só está pensando em lidar com os bons espíritos mas o médium ele tem que lidar também com aqueles espíritos que ainda caminham nas trevas na ignorância nas perseguições como lidar com isso e mais além de você lidar com toda a condição de espíritos a gente também tem determinadas mediunidades em que sempre para desenvolver novos talentos a gente precisa aprender a fazer escolhas a mediunidade de clarividência por exemplo nos coloca diante de certas situações difíceis de decisão porque há certas coisas que você vê e que se você revelar essas coisas que vê você pode causar mais desequilíbrio que ajuda então saber discernir saber auxiliar saber controlar o seu discurso saber controlar o seu pensamento tudo isso são na verdade sim instrumentos de auxílio mas são também fatores de autocrescimento e de autodescobrimento sem o que você não estaria trabalhando essas questões dentro de você então de uma forma geral a mediunidade além de auxílio para o outro é também auxílio para aquele que se põe a trabalho quando algumas pessoas dizem assim ah eu posso adquirir a mediunidade pelo estudo é porque muitos não tinham certas manifestações mas na medida em que começa a estudar essa mediunidade ostensiva ela aflora mas não é porque ela não houvesse ela não estivesse dentro de você ela já estava com você a questão é que quando você se põe a serviço a espiritualidade vai abrindo novas portas de trabalho trabalho no bem e às vezes isso só acontece quando você se põe à disposição mas ela já estava ali como a Luísa já sinalizou para a gente tem outras participações aqui a gente já está chegando ao final do primeiro bloco o tema está despertando aqui muito interesse o nosso irmão aqui o André da Taquara ele coloca Paulo de Tarso também era médium os evangelistas Marcos Mateus João Lucas eram médios e tinham mediunidade Luiz olha eu acredito que sim uma mediunidade quanto mais não seja mediunidade intuitiva em que eles eram intérpretes da espiritualidade eram profetas no caso o que é o profeta o profeta é aquele que traz a palavra de Deus então de alguma maneira eles exerciam essa percepção do plano espiritual e eles transmitiam para os outros essas percepções é isso que nós chamamos de médium médium é aquele que percebe e faz acessível àqueles que estão ao seu redor as mensagens aquilo que está chegando até ele a percepção que ele tem ou aquilo que ele recebe do plano espiritual então a maioria desses aí eu diria que deviam ser médiums agora nós temos também aqueles que tem intuições muito presentes muito claras um exemplo disso Kardec Kardec não era um médium ostensivo mas ele era um altamente intuído naquilo que faziam se nós considerarmos esta intuição com esta intensidade uma mediunidade podemos dizer que ele também era médium dá uma fugida quando dá um intervalo estou esperando o pessoal voltar voltando aproveitem curta comentem compartilhem e isso com certeza vai nos auxiliar e muito na divulgação da nossa querida emissora da fraternidade a Rádio Rio de Janeiro e por falar em divulgação vamos divulgar o nosso evento a música espírita está no ar ainda estamos tentando convencer Miranda a cantar neste evento mas o Eduardo é certo ele vai cantar com certeza ele já está nesse calado é melhor não pedir é melhor vocês irem para ouvir a Natasha Mequena Marcelo Daimon e Tiago Brito é mais garantido isso vai ocorrer no dia 9 de setembro no Centro Espírita Regeneração que fica ali em frente ao ERJ no Maracanã então ainda tem ingressos disponíveis mas são limitados então quem não conseguiu seu ingresso ainda corra a relação dos locais para conseguir ingresso está no site da Rádio Rio de Janeiro mas vocês também conseguem essas informações pelo telefone com uma cheilinha tá bom então um belíssimo evento musical em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro então você vai ouvir belas músicas com cantores maravilhosos e vai estar ajudando a Rádio Rio de Janeiro a contribuição para entrar no evento é de valor de 30 reais então baratinho para um evento de altíssima qualidade quem for não vai se arrepender sobretudo se a Miranda cantar né Miranda então vamos esperar a gente está tentando convencê-la ela vai estar lá no dia aí vocês pedem podem ir sem susto porque eu não vou cantar nós vamos cantar um boa tarde seja bem-vindo então vamos lá então vamos trabalhar aqui já tem muitas perguntas deixa eu ver aqui é a que eu tinha separado essa aqui tem que ser para deixa eu ver Nelson Tavares essa aqui vai ser para o Nelson Tavares ó é da nossa Maria Clarice de Petrópolis olha o que ela diz boa tarde queridos amigos gostaria de saber se o médium que desde criança escuta vê e conversa com os espíritos vem com um chip como dizem alguns eu já vi um chip no Nelson então por isso que eu estou passando para ele ela diz que ela é essa ponte na reunião dos obsessão dizem inclusive que somos mais endividados seria por aí e aí Nelson olha bom primeiro com relação ao chip existe alguma coisa assim na pessoa que faz dela médium mas não é um chip são operações magnéticas que se realizam no perispírito do indivíduo e isso vai permitir que ele ostensivamente mais ou menos manifeste essa espiritualidade sobre a questão de a mediunidade ser fruto de dívida sobre isso o Divaldo falou agora no roteiro do Rio de Janeiro ele disse muitos dizem que mediunidade é uma questão de dívida sim mediunidade tem a ver com trabalho está ligada ao trabalho mas não mediunidade é benção ele disse não é só porque parece que é um castigo ser médium não mediunidade é uma benção ter a oportunidade de conhecer os bons espíritos de interagir com a espiritualidade e contribuir para a melhoria da humanidade é uma benção não é um karma com certeza Maria de Fátima Miranda vamos pegar aqui a pergunta que eu separei para você especialmente trabalho há mais de 20 anos como médium todavia não sou ostensiva até me sinto uma porta em meio aos outros isso significa que eu não reencarnei para servir ao próximo em um centro espírita ou em outras palavras eu sou uma figura descartável no centro pergunto isso pois gosto de me sentir útil e sei que ao atuar no trabalho mediúnico mesmo me sentindo frustrada estou ajudando e sendo ajudada e aí Miranda todo o espírito que reencarna é a Patrícia Valente Patrícia todo o espírito que reencarna reencarna para ser útil por onde passar não é aquele que vai se melhorando dia a dia vencendo a si mesmo é instrumento do bem por onde ele passa então seja na casa espírita seja na igreja seja em casa seja na rua que sejamos nós aqueles que estamos nos esforçando para oferecer o melhor mais compreensão mais tolerância entendeu mais respeito mais dignidade então é nisto que todos nós somos médios e a tarefa maior a missão maior do espírito reencarnar é se transformar em homem de bem o homem de bem é médio do bem por onde passa outra questão importante agora eu vou passar aqui para o Luiz Guigino é o Edson lá da Pavuna ele coloca o seguinte numa sessão de evidência no centro espírita essas sessões de evidência aí são ai meu Luiz em que frequento me foi revelado para minha surpresa que possuo uma mediunidade ostensiva que está evidente mediunidade essa que segundo a evidência venho adiando em desenvolver e trabalhar por várias encarnações eu nem imaginava isso nem sabia que era médio devo tentar desenvolver a minha mediunidade essa revelação me causou um pouco de ansiedade pois os médios presentes na evidência me disseram que esse era o momento ele está se sentindo pressionado ao Luiz Guigino o que ele faz ele pergunta olha só é o Edson lá da Pavuna olha só Edson nós já abordamos esse tema no início do programa quando nós falamos em mediunidade ostensiva então aquele que vem com essa tarefa de exercer a mediunidade que é uma tarefa regeneradora é uma oportunidade que nós temos de trabalhar no bem em benefício dos outros eles vêm com essa mediunidade e quem vem com a mediunidade ele é médium não tem jeito é médium então se você sente estas você tem essa percepção e realmente se propõe a ser um intermediário dos dois planos da vida entre os dois planos da vida você é médium não precisa que alguém diga a você que você é agora se você suspeita que seja médium aprenda o que é mediunidade aprenda a trabalhar com essa mediunidade aprenda quais são as características e como você deve utilizar esse talento que provavelmente ele foi colocado na sua existência porque é através disso que você vai poder realizar aquilo para o que você veio com esse talento se você é médium você vai aprender a trabalhar com isso a lidar com isso se você não é médium você vai simplesmente tentar 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 e não vai chegar a lugar nenhum então porque aquele que não veio com a mediunidade ele não se torna médium pela sua vontade foi isso que nós falamos ao início de nossas colocações aqui então estude aprenda exercite existem sessões ou reuniões chamam de desenvolvimento mas na realidade de educação da mediunidade frequente essas reuniões e você vai aprender a lidar com isso caso esteja presente na sua vida senão você vai passar anos e anos rabiscando papel sem nenhum sentido certo e não vai passar daí tem uma questão aqui interessante Nelson Tavares é da Linda lá de São Gonçalo ela diz gostaria de saber o que é mediunidade ostensiva a gente já falou um pouco sobre isso mas vale a pena esclarecer ainda ela diz o seguinte fiquei há pouco tempo deficiente visual antes quando eu enxergava eu vi espíritos e mesmo depois de ficar sem a visão eu continuo vendo isso é normal? normalíssimo só é até porque a mediunidade é o indivíduo que é intermediário entre o plano material e o plano espiritual o que você perdeu foi a visão do sentido físico a mediunidade continua tal como antes é só uma evidência de que o que você está vendo não é do plano material é do plano espiritual algumas pessoas na tentativa de não verem espíritos que não querem ver fecham os olhos e de nada adianta porque não é com os olhos físicos que ele está observando o espírito então isso é normalíssimo o Luiz dele é do governador que sempre participa com a gente a gente manda um abraço para o Luiz ele traz aqui uma passagem do Velho Testamento em que diz o seguinte lembro que certa feita Josué anunciou a Moisés que dois jovens recebiam espíritos e davam comunicações e pediu a Moisés que os proibisse de fazê-lo entretanto Moisés perfeitamente situado da realidade do processo mediúnico respondeu que zelos são esses que mostra por mim quem dera que todo o povo profetizasse e que o Senhor lhe desse seu espírito ele acredita que esse trecho está em números é interessante Miranda porque tem aquela questão da proibição da comunicação com os mortos que Moisés teria feito mas ninguém proíbe o que não existe então tem muito a ver com o que está aqui na passagem do nosso Luiz dele é do governador sobre a mediunidade além de não proibir o que não existe temos que reconhecer que Moisés ele tinha ao lado dele aqueles que tinham a mediunidade organizada mais tranquila que profetizava o pari-passo daquela jornada dele de 40 anos no deserto agora o que Moisés ele proibiu foi a abordagem leviana não é aquelas evocações levianas porque quando ele se recolhia para meditar e retornava aquela turma estava uma verdadeira bacanália não é construir o bezerro de ouro então ele percebeu que eles não tinham maturidade para lidar de maneira responsável com um instrumento tão sagrado quanto a mediunidade e aí ele proibiu esse intercâmbio leviano que estava acontecendo entre eles naquela época o Marcos da Piedade Aluís coloca assim como o médium vai adquirir conhecimento se a mediunidade não é uma profissão de carteira assinada eu acho que ele tocou num ponto interessante aqui porque Allan Kardec sabiamente coloca em Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação e que nós deveríamos dar de graça aquilo que de graça recebemos algumas pessoas questionam porque o médium não tem o direito de exercer a sua faculdade mediúnica de forma remunerada então aproveitando aqui a colocação do Marcos da Piedade é Marcos é a sua colocação da margem que nós tratemos de um assunto que é muito importante muito interessante que nós temos presente quando tratamos de mediunidade o médium ele é um intermediário entre os dois planos da vida o que ele percebe através da sua faculdade mediúnica ele vai transmitir para nós outros cegos espiritualmente da mediunidade ele vai transmitir para todos nós então vai se fazer presente ou acessível a todos nós então esse o que ele está fazendo ele está sendo um intermediário médium é um intermediário e com isso o espírito comunicante não é seu servo não é seu agregado ou seu contratado e ele não tem o direito de usar o trabalho que está sendo realizado por aquele espírito comunicante em seu próprio benefício então isso é o que nós entendemos inclusive foi o que o Eduardo lembrou aqui dai de graça o que de graça recebeste o espírito comunicante ele não cobra nada pelo contrário ele está nos ajudando então como é que nós vamos utilizar estas comunicações em proveito próprio fica muito claro que não é esse o caminho é assim então essa que é a questão e não existem médios profissionais existem aqueles médios que exercem a mediunidade porque a mediunidade é um compromisso é um compromisso é um compromisso que nós assumimos anteriormente para o qual fomos preparados e aqui ao exercê-la nós temos o compromisso da fidelidade daquilo que estamos transmitindo e não buscarmos o proveito próprio nem exaltação nem financeiro o que seja qualquer tipo de proveito em seu próprio benefício é isso é e a Angela Madeira mandou um beijo para mim um para o Nelson um para a Miranda e dois para o Aloysio não entendi porquê mas de qualquer forma muito obrigado Angela está passado muito obrigado muito obrigado vamos lá Ricardo Antônio Baltazar todos nós seres humanos somos dotados da glândula pineal não é ela a ligação do encarnado com o desencarnado ou seja a antena da mediunidade Nelson Tavares olha essa é uma questão ainda em curso ainda em estudo a gente ainda não tem dimensão do potencial mediúnico o livro é amanhecer de uma nova era psicografia de Divaldo Pereira Franco traz a revelação de que inclusive são feitas operações magnéticas como no perispírito mas também existem sutis alterações biológicas permitindo que no futuro o indivíduo tenha mais acesso às questões mediúnicas a esse mundo espiritual isso é só uma revelação de que muita coisa ainda é desconhecida e muita coisa ainda está sendo feita claro que a glândula pineal tem o seu papel na proposta da mediunidade ostensiva mas ela não é o instrumento único de ligação com o mundo espiritual repito Allan Kardec livro dos médiuns revela que a mediunidade é um atributo perispiritual agora vamos a Márcia Gelaria Miranda ela diz tem uma irmã que sempre viu e ouviu os espíritos desde criança agora ela está em outra religião e diz que se livrou dessas coisas ruins digo sempre para ela você não sabe de nada inocente eu já disse a ela ninguém muda o meu pensamento eu amo ser espírita e acredito plenamente nos espíritos gostaria de ter mais argumentos para ela que argumentos são esses Miranda? eu que perguntaria se ela parou de ver e ouviu os espíritos uma vez que saiu de uma compreensão religiosa para outra de repente ela focou o interesse dela em algo onde ela está sendo mais produtiva e essa percepção ficou mais sutil mas todas as noites ela desdobra com sono físico e ela vai interagir ela vai ouvir orientações ela vai receber conselhos então o mais importante do fato de ela ver e ouvir e agora estar em outra religião é saber como é que ficou a vida dela no que ela cresceu no que ela se melhorou como pessoa só um adendo aqui o que a Biranda acabou de colocar se isto ocorresse seria um castigo seria um castigo porque nós temos o nosso livre-arbítrio que é respeitado em todos os momentos da nossa existência espiritual encarnado ou desencarnado então a mediunidade que veio como um compromisso assumido na espiritualidade pelo nosso livre-arbítrio ele pode ser interrompido também a espiritualidade pode interromper essa característica com a qual nós viemos então isto pode é passível de ser acontecido porque se não acontecesse o nosso livre-arbítrio não estaria sendo exercido porque se nós não queremos e aquilo continua não por uma questão de momentos mas por uma questão definitiva aquilo seria um castigo a mediunidade seria um castigo a mediunidade nós falamos no início do programa não é um castigo ainda tem um detalhe dentro da casa espírita os espíritos que se comunicam são vistos por outras companheiras de outras religiões como sendo demônio mas as manifestações mediúnicas que acontecem nas igrejas são tiras como o espírito santo então é uma forma é uma forma conveniente de observar e de compreender as coisas Aluísa Guigina antes do Aluísa olha só o Aluísa do governador ele falou o seguinte o nome Eduardo Araújo é o mesmo de um cantor da Jovem Guarda logo se ele não é um cantor ou seja o apresentador do programa bem que ele poderia participar de alguma forma no show A Música Espírita está no ar Obrigada Luísa que será no dia 9 de setembro Luísa se você compareceu Luísa você conseguiu expressar o nosso pensamento eu canto eu prometo que eu canto se o Aluísio a Miranda e o Nelson cantarem junto comigo não sabemos se ele vai encantar então está certo está combinado vamos aqui Aluísio por que Aluísio que nos centros de Umbanda e Candomblé a mediunidade parece ser mais fácil e ostensiva que nos centros espíritas Rafaela Rodrigues de Nova Iguaçu ela quer dizer fácil de desenvolver não, não é fácil de desenvolver é fácil de ser realizada vamos dizer assim de ser apresentada porque no texto de Umbanda e de Candomblé elas são apresentadas de uma forma mais ostensiva e muitas vezes descontrolada no meio espírita você tem uma necessidade desta educação da mediunidade que nós já nos referimos então ela ocorre também ocorre com a mesma frequência com a mesma intensidade que nas outras ocasiões apenas de uma forma mais controlada disciplinada e voltada para outras para outros objetivos do que nessas outras práticas que nós citamos aqui Eduardo lembrando que nos terreiros de Umbanda e Candomblé o atabaque o som o odor dos incensos auxilia num momento rítmico essa manifestação e na casa espírita a reunião mediúnica ela não tem uma plateia observando nem citando é algo mais reservado com o objetivo de um socorro espiritual Débora aqui Nelson Tavares estou correndo porque é muita participação ela mora lá em Brasília Rádio Rio de Janeiro chegando no Brasil todo um grande abraço para Débora e ela diz acompanha a Rádio Rio de Janeiro com muito carinho admiração e gratidão gostaria de saber sobre o que acontece com uma pessoa da família ela é católica mas vive episódios de obsessão reclama bastante da hora de dormir diz ser incomodada por espíritos como eu posso orientá-la Nelson Tavares a mediunidade não tem religião a mediunidade é um atributo repito do espírito o que acontece é que algumas pessoas optam por doutrinas religiosas por religiões em que não se tem por hábito estudar a religião então o que que você poderia fazer por ela convidá-la para que ela fizesse o estudo da doutrina espírita e fala pra ela que se ela for a uma casa bem estruturada ela sequer precisa se dizer espírita pra isso porque ninguém precisa para estudar espiritismo ser espírita ou receber o rótulo de espírita se ela algum dia começar a entender e se sentir bem com esse novo rótulo tudo bem se não ela continua católica só que sabendo lidar com a sua mediunidade repelindo os maus espíritos que por ela se manifestam tendo maior autocontrole da sua mediunidade permitindo que ela só tenha a intuição que deseja ou pelo menos que precisa ter e daí por diante então assim qual convite se faz? estudo ela pode aceitar ou não aceitar em não aceitando é importante saber que alguns de nós chegamos a casa espírita somente por conta disso porque estamos com a mediunidade e em desequilíbrio há momentos em que se a espiritualidade quer que a gente trabalhe a gente rejeita eles colocam na nossa mão um grande desafio que a maioria de nós não consegue lidar então toma aqui e se vira então quando chega o desespero de não sei mais o que eu faço com isso a gente acaba estudando Eduardo, lembrando o culto do evangelho no lar que independente de ser espírito ou não todo cristão pode fazer e a oração antes de dormir vai auxiliar a Angela Madeira está tentando se justificar ela diz o povo ciumento o Aloysio ganhou dois beijos porque tem um tempão que ele não vai aí meu face parou então aceitamos as explicações está bem muito obrigado Angela está aí agradecer a Nilma da Vila da Penha também está difícil aqui Nilma responder a todo mundo mas nós agradecemos a sua participação mas quem aqui deixa eu ver a Mari Deise também um grande abraço para você o Vinícius Girajá pessoal do Facebook aqui a gente vai tentar depois do programa conversar com vocês porque foram muitas participações mas o Facebook nos permite entrarmos depois para conversar com vocês mesmo assim um abraço aqui para o pessoal que está Andréa Carla Isa Isis Rosemary Arruda Mery Trajano Júlia Assunção Isabel Malé Assunreis Sunset que nome difícil que nome difícil aqui pessoal gosta de me complicar Maria Anela lá da Argentina um grande abraço Marcela Alcântara e todos do Lar de Francisco Tânia Steadville lá da Suíça a Leonilda Duarte Zuleik Estevam Denise Quarte e por aí vai saudações finais aí de Aloysio Guigino com os dois beijos da Ângela Madeira muito obrigado Ângela mais uma vez duas vezes obrigado nada mais justo do que agradecer duas vezes e uma sugestão a todos vamos estudar um pouquinho mais o livro dos médios porque é o maior tratado de parapsicologia é o maior tratado que nos explica de uma maneira bastante profunda o que vem a ser a mediunidade e é importante para aqueles que exercem de alguma maneira conhecer em que estão envolvidos Nelson Tavares cada um recebe aquilo de que precisa na medida em que precisa não desejem esta ou aquela mediunidade conheçam ao seu corpo as suas características a sua mediunidade faça dela aquilo que for de melhor para o seu desenvolvimento e para o auxílio ao próximo Miranda a grande maioria de nós médios a mediunidade é uma benção mas reencarnamos como médios para tratar das nossas mazelas dos nossos desencontros em outras encarnações nem todos os médios vem com o mediunato mediunato são aqueles médios que já trazem a moral mais ajustada e um comprometimento maior muita paz a todos a Alexandra Lima falou também estou aqui um grande abraço a todos do Facebook que estão mandando mensagem vamos seguir a mediunidade com Jesus esse é o melhor caminho seja que tipo de mediunidade for de intuição uma mediunidade ostensiva ou não que sejamos intérpretes intermediários do bem da paz e do amor até o próximo debate na Rio quinta-feira com André Afonso Monteiro até lá este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade